Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo aqui no canal, mas é o nosso primeiro vídeo de conteúdo. Desde o último vídeo até agora, vocês devem ter imaginado inúmeros assuntos sobre a escrita, né? E vocês estão certos. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse um milhão de assuntos sobre a escrita, é importante que a gente fale sobre um em especial, que é a diferença da fala e da escrita. Vamos lá? Bom, a gente vai falar sobre a diferença da fala e da escrita porque é muito comum que quando as pessoas estão comentando sobre as suas dificuldades em escrever, elas digam que falar é mais fácil do que escrever. Ou então, algumas chegam até a afirmar para os seus professores que sabem falar sobre um assunto, mas não sabem escrever sobre esse mesmo assunto. Essa ideia de que a fala é mais fácil do que a escrita, se sustenta no fato de que o aprendizado da fala acontece nas nossas relações com as nossas comunidades. Vamos pensar, a gente aprende a falar conversando com a nossa mãe, com o nosso pai, com os seus amigos, com os seus irmãos. O espaço de aprendizado da fala não é um espaço formal, diferente do caso da escrita, que acontece dentro das escolas. Assim, fica parecendo que a fala é mais fácil do que a escrita. Mas, na realidade, a fala e a escrita são duas formas distintas de uso da língua, no nosso caso, de uso da língua portuguesa. Para explicar um pouquinho mais sobre a fala e sua escrita, nós vamos utilizar como base o linguista brasileiro Luiz Antônio Marcusti, que atuou como professor universitário na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e também realizou diversos trabalhos na área de linguística textual e análise da conversação. Segundo Marcusti, a fala e a escrita são duas modalidades de uso da língua, possuindo as suas características específicas, mas, acima de tudo, possuindo uma relação de proximidade muito forte. Dizer que a fala e a escrita possuem as suas características, mas que possuem uma relação de proximidade, quer dizer que, quando eu utilizo a língua para falar, eu lanço mão de alguns recursos de organização e de uso da língua diferentes dos quais eu utilizaria para escrever. Bom, vamos falar agora, então, um pouquinho sobre as características específicas da fala. A fala é um tipo de produção textual discursiva, na modalidade oral, faz parte do plano da oralidade, faz uso de um aparato que nós chamamos de orgânico, ou seja, um aparato que já está disponível no nosso próprio organismo. A gente pode chamar também de fisiologia da comunicação, ou então, aparelho fonador. Faz uso da língua por meio de um sistema de sons, articulados e significativos, além também de alguns elementos prosódicos, como as línguas, os gestos e os movimentos do corpo. Além disso, a fala acontece em tempo real, no momento da interação. A gente até pode pensar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos falar, a gente pode tentar planejar a nossa fala, mas, de todo modo, a gente não consegue antecipar essa fala. Além disso, na fala, nós temos uma participação direta do nosso interlocutor, porque ele pode nos interromper, ele pode completar o que nós estamos falando, ou ele pode até mesmo esboçar algum tipo de reação em concordância ou discordância com aquilo que nós estamos falando, por meio de algum desses elementos prosódicos, a face, algum movimento do corpo, alguma mímica, alguma coisa do tipo. Falar pode também ser uma atividade muito difícil. A gente costuma pensar que falar é uma coisa muito fácil, mas não, existem situações em que falar é uma coisa difícil. Por exemplo, pensa nas situações em que você precisa pedir um emprego, ou então você precisa pedir um aumento do seu salário, ou precisa explicar pra sua mãe por que você chegou tarde em casa. Nessas situações, o seu interlocutor não vai te deixar à vontade, porque a sua mãe provavelmente vai estar brava por que você chegou tarde em casa, o seu chefe não vai estar muito disposto a te dar um aumento, e provavelmente o representante do RH já vai ter visto muita gente naquele dia pedindo emprego. Então, falar só é uma atividade fácil quando nós estamos em uma situação mais informal, conversando com um amigo, conversando com um colega, conversando com parentes. Vamos falar agora um pouquinho sobre as características específicas da escrita. A escrita é um tipo de produção textual discursiva que faz uso de alguns materiais específicos. É reconhecida pela sua constituição gráfica, além da pictórica também. faz uso de unidades alfabéticas, enrogramas, unidades iconográficas. É pra gente saber que no momento da escrita, o nosso interlocutor não está presente. O único momento em que o nosso interlocutor pode estar presente é no nosso planejamento, em que nós vamos tomar alguns cuidados, vamos ter algumas preocupações com o que nós estamos escrevendo, como nós estamos escrevendo, pensando nesse interlocutor. É fácil a gente pensar numa situação dessa. Quem é que nunca estava escrevendo um trabalho para a escola e começou a pensar no que o professor ia achar sobre o seu trabalho? Ou então se ele ia compreender a informação que ele estava passando? É nesse momento que o interlocutor faz parte da nossa escrita. Essa distância entre o interlocutor e o produtor do texto assusta, porque a produção textual e a leitura textual não coincidem nem em tempo, nem em espaço. Isso dificulta um pouco, porque diferente da fala, você não pode explicar alguma coisa que o seu leitor não entenda. Talvez ele tenha que ler de novo, ou então ele tenha até mesmo que recorrer a você numa situação mais futura. Mas é bem interessante também essa dinâmica da escrita, porque quando a gente sabe escrever, treina bastante, não aleja muito bem o nosso texto, nós conseguimos organizar o texto de uma forma que nós conseguimos passar a informação perfeitamente, sem um tipo de ruído nessa comunicação. Gente, aqui vai uma ressalva muito importante. Nós conversamos que a escrita faz uso de unidades alfabéticas, ideogramas, unidades pornográficas, mas é importante a gente saber que não existe nenhuma escrita que faz uso de apenas uma dessas unidades. Sempre ocorre a somatória de pelo menos duas delas. E para finalizar a parte da escrita, é importante que a gente diga que a escrita é uma modalidade de uso da língua complementar à fala. Assim, falando sobre a fala e sobre a escrita, a gente pode formular essa tabelinha aqui. E seria interessante agora que você pausasse o vídeo para poder anotar um pouco sobre essa tabela, ou mesmo reproduzir essa tabela na íntegra do seu caderno, para que você possa recorrer a ela futuramente, ou até mesmo para poder explicar de uma forma mais simples para um colega a diferença da fala e da escrita. Bom, o que aproxima a fala e a escrita é justamente a perspectiva que olha as duas com uma visão de modalidades de uso da língua. Essa visão vai muito além de código de humor ou código gráfico, e se preocupa com aspectos discursivos e comunicativos. Se preocupa muito mais com o processo e com o evento da comunicação do que com o produto da comunicação em si. Assim, a gente pode formar esse esqueminha aqui, em que nós temos uma proposta comunicativa que tem disponível o uso da fala e da escrita para que ela seja concretizada, e o resultado desse processo vai ser o produto comunicativo. Quando nós utilizamos a fala e a escrita, o objetivo é bastante similar. produzir um texto, estudar sobre o tema, sobre o assunto do nosso dia a dia. E esse texto pode ser oral ou escrito. Quando agradecemos, a escrita e a fala possuem características específicas, mas elas se entrelaçam. Em outras palavras, a gente pode dizer que a escrita e a fala são sim singulares das suas características práticas, mas elas se complementam, de forma que ficam disponíveis continuamente para os mais variados direitos textuais. Essa relação entre as duas, entre a fala e a escrita, possibilita um trânsito entre elas no que diz respeito à comunicação que uma pessoa se propõe a produzir, sem nenhum tipo de juízo de valor, ou seja, sem nenhuma classificação em formal e informal, prestigiada, desprestigiada, monitorada e espontânea, e também sem nenhum tipo de restrição no que diz respeito ao espaço de ocorrência. Ou seja, a escrita e a fala podem acontecer ambas em gêneros digitais, gêneros do cotidiano, gêneros acadêmicos, gêneros mais tradicionais, enfim. Falar sobre a diferença da fala e da escrita nos leva a uma reflexão ainda maior. Ok, existe a fala e existe a escrita, mas o que é que escolha em si? Vamos pensar junto. Quem aqui nunca teve uma coleção daqueles caderninhos de tarigrafia? Ou então quem nunca passou uma semana enlouquecendo em cima de um texto que você nem sabia o que estava escrevendo ou por que estava escrevendo? Ou então quem nunca fez uma prova inteirinha de decorebas de regras gramaticais? Pois é, responder essas perguntas fica fácil a gente perceber que a escola se dedica muito mais ao ensino da escrita do que ao ensino da fala, mesmo que existam algumas escolas que tentam ensinar a fala em uma porcentagem um pouquinho menor. É importante salientar que a escola se dedica majoritariamente ao ensino da escrita normativo. A escola faz uso de tantas gramáticas e dicionários, acaba contribuindo para aquilo que a gente reconhece como supremacia indevida da escrita sobre a fala. Essa organização que coloca a escrita sobre a fala nos mais esquecei que a gente fala antes mesmo de escrever. Mas calma, isso não quer dizer de forma nenhuma que disciplinas como práticas de ensino de escrita devem ser retiradas do planejamento escolar, mas elas devem sim ser repensadas para se tornarem mais claras, acessíveis e familiares a todas as pessoas desde o primeiro ponto. E você? Já parou para pensar por que a escrita é tão importante e não deve sair do nosso planejamento escolar? É bem simples responder essa pergunta. Além da escrita ser o principal meio de registro legal nas mais diversas relações sociais na nossa sociedade, ela está muito presente no nosso dia a dia. Vejam só, o nosso cotidiano virtual, o nosso cotidiano nas redes sociais, ele é muito permeado pela escrita. Por mais que existam os áudios, a gente recorre bem mais ao nosso teclado para poder registrar um status ou para mandar mensagem para um colega. O mesmo acontece com o nosso cotidiano físico, porque é só a gente sair na rua que a gente se prepara com um monte de textos escritos, seja para vender algum produto, para nos obrigar sobre alguma coisa ou para nos orientar no trânsito. A importância da escrita se dá quando a gente percebe que o letramento da nossa sociedade é o letramento de escrita, ou então quando a gente fala em letramento e todo mundo pensa logo em um texto escrito, quando na realidade nós temos diversos tipos de letramento. Com tudo isso apresentado, a gente espera que tenha ficado claro para vocês que a escrita é uma forma de posicionamento social na nossa sociedade. Escrever é algo que possui um peso e um valor muito grande para todos os usuários da língua, ou seja, para todo mundo. Então, já que a escrita é tão importante, tão presente no nosso dia a dia, é imprescindível que a gente busque uma maior proficiência textual e busque compreender melhor o ato de escrita, porque assim a gente vai ter uma comunicação bem mais assertiva, uma maior autonomia quando nos for solicitado qualquer tipo de interpretação textual ou produção textual. Ler e escrever são duas atividades muito requisitadas atualmente. A gente quer te ajudar nesse processo de compreender um pouquinho mais sobre elas. E para isso, eu vou chamar agora a nossa amiga Carla Maíbe para nos apresentar alguns exemplos sobre tudo isso que eu falei. Agora que apresentamos uma breve definição acerca de como a fala e a escrita são modos diferentes e complementares de uso da nossa língua, vamos ver como isso fica na prática. Primeiro, vamos ver um texto oral e esse mesmo texto na forma escrita. Trata-se de uma narrativa de uma criança que em uma aula de ensino fundamental narra para a professora o acidente com o seu cachorro de estimação. Os parênteses, as barras, as repetições, os pontos repetidos marcam movimentos do corpo, tais como pausas, entonação, repetições. Ou seja, como dissemos, a fala para funcionar envolve o corpo. Temos uma situação de interação face a face em que a criança fala sobre o acidente com seu bichinho de estimação. A professora, ao perguntar o que aconteceu, assume a posição de interlocutora, coprodutora do que está sendo dito. Neste caso, a pergunta visa ajudar a criança a ordenar a sua fala. Não é, por exemplo, uma interrupção que vise corrigir, interromper ou mudar de assunto. Se formos transformar essa narrativa em um texto escrito, os movimentos de corpo precisam ser substituídos por outro tipo de marcadores, como, por exemplo, as pontuações. A organização da linguagem muda, o ritmo de texto é marcado de forma diferente. Mostrar essas diferenças não significa dizer que a fala e a escrita são formas de uso da língua completamente diferentes. Nós utilizamos uma ideia do linguista Markussky. Afirmamos que a escrita e a fala têm relação de proximidades. Vamos começar explicando com aqueles tipos de gêneros que estão no meio do caminho, tais como a aula, uma apresentação de trabalho escolar e universitário. Temos também as situações em que a fala compõe a escrita. Apesar de ser um documento acadêmico, predominantemente escrito, uma vez que é utilizado como requisito parcial para aprovação na disciplina de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura, todas as partes grifadas em vermelho correspondem à transcrição da fala de uma professora e de uma aluna. Ou seja, tanto a oralidade como a escrita se mescam para que o objetivo do docente de descrever as aulas observadas na escola seja atingido. E a gente consegue entender que as modalidades se cruzam o tempo todo enquanto estamos usando a língua. Bom, como a gente está apenas começando, vamos pegar um pouquinho mais leve com vocês, ok? O desafio de hoje é bem simples. É uma proposta de reflexão acerca de alguns questionamentos que surgem quando falamos de escrita e fala. São eles como fazemos a correção, a organização ou reorganização da fala quando estamos tentando expor um assunto para um colega de trabalho ou um professor? Como organizamos ou reorganizamos um texto que escrevemos para entregar para um professor para avaliação? Quais as diferenças de uso da língua na fala e na escrita? Você já recebeu de um professor a orientação para não fazer uso da oralidade na escrita? Você acha que essa recomendação é dada por quê? Nossa proposta é que vocês reflitam sobre essas questões durante a semana e interagem com a nossa equipe lá no nosso Instagram, o arroba escrito em foco. Podem mandar directs à vontade, fechou? Se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe um comentário para a gente saber o que você achou se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações até semana que vem tchau Tchau!